Ano do Senhor de 1431 Mandou um infante descobrir destas ilhas É de Santa Maria Aparelhando o navio com as coisas necessárias para a sua viagem Parti no dito ano da Vila de Sables Navegando para o Cidante, passados alguns dias Teve vista de uns peneiros Que estão sobre e outros debaixo do mar Chamados todos de formigas Ilhas volcânicas chamadas dos Açores Depressa foram habitadas As primeiras casas de como foram construídas E uma frota de cabotagem foi aparelhada Os residentes, harmonizando-se com a natureza Aproveitaram todos os recursos que esta proporcionava O sol vértil e úmido As nascentes de outra mais e o calor vulcânico O mar circundante não foi exceção Num fundo moldado pelas escoadas lávicas E extensos depósitos de areias basálticas Coexistem nas centes cantos A vida marinha adaptou-se a este meio Os peixes parecem divertir-se neste ambiente exótico de areia quente e borbulhante Na areia basáltica, dominante dos funos circo-litorais Habitam espécies como o Salmineteus Aparentada com Ayrton A Manta frequentemente visita as costas das ilhas Seguindo correntes temperadas do ovo Aporte ouro Al Apenas No limite do lençol arnoz, que se inicia pelos 50 metros, a lada encordolada é a paisagem dominante. Nesta zona de penumbra, ramos de coral negros, coreografados por antias vilazes, são observados por um pachorro em terra escasso. Um seriandos, recatado durante o dia, à noite tegue-se e estigue os tentáculos para caçar em cautos. As suas vítimas podem atingir o porto de um carapau pequeno. Música 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 Fotografamos essa espécie de embláculo que tem sido avistada nos últimos anos, nem filmes ossurianos. Sempre associada a uma esponja castanha da qual se alimenta. O mergulho em cavernas lábicas é sempre apelativo, pela riqueza de vauna colorida que lá habitam, como pelos peixes que procuram a penumbra. Música Música O mimetismo de algumas espécies é notório, como os olhos desse povo, que reage à nossa aproximação. Música Música O aparecimento de espécies incomuns nos ossores, como o sarco vulgar, que tem vindo a concorrer e ocupar o nicho do sarco comum nestas águas, leva-nos a perguntar se se trata de uma alteração muito mais profunda. Música Outro exemplo é o peixe-sapo, comum na madeira e desconhecido aqui no passado recente. O extremado comum nas águas europeias, também começa a ser avistado no Atlântico Central. O dimorfismo sexual está bem patente na castanheta. Na altura da construção do ninho, o macho assume uma cor mais brilhante e um comportamento territorial agressivo. As alterações de coloração são instantâneas, voltando à sua cor normal ao passar do perigo. Açulha altera também o seu padrão cromático por mimetismo, confundido-se com o fundo do nada e o dos seus perseguidores. Música Como em toda a parte, as marcas de atividade humanas estão patentes no fundo do mar dos Açores. As ilhas açorianas, ponto de passagem da rota do Atlântico Norte, viram muitos navios naufragados e muitas ânguas perdidas durante as tormentas suiuitas do sudoeste. Refúgio para muitas espécies opusam a águas limpas para recalde de mergulhadores. Música 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 Menos agradáveis para a vida marinha, os restos de artes de pesca perdidas, Muitas, de uma maneira continuada, vão dizimando a comunidade de peixes à sua volta. Os peixes e o mar agradecem a destruição destas armadilhas. Bastão rasgar uma porta para a liberdade na rede que lhes serve de cativeiro. Música Música Tchau.